A Caixa Econômica Federal anunciou hoje o programa Caixa Melhor Crédito, com cortes históricos na taxa de juros. São descontos na taxa do cheque especial, crédito consignado e cartão de crédito. Para as pessoas físicas, a redução na taxa de juros do cheque especial chega até 57% para os clientes que recebem salário no banco. Para o cartão de crédito, os juros diminuíram em até 77%. A taxa do crédito consignado caiu para 1,20% ao mês e para aposentados e pensionistas, desconto ainda maior, 0,84% ao mês. A Caixa também lançou o novo cartão azul, com juros de 2,85%, que permite ao cliente fazer novo empréstimo com juros menores. Para o presidente da Caixa Econômica Federal, as medidas anunciadas hoje estão alinhadas com a política econômica do governo federal. Nós estamos baixando os juros porque a gente acredita que esta é uma medida que vai fortalecer a Caixa, que vai fazer a Caixa ganhar mercado e que vai fazer principalmente a Caixa pular na frente, acreditando em outro momento para o país. Apesar do corte nos juros, a expectativa é de que o desempenho da Caixa Econômica seja semelhante ao de 2011, quando o banco registrou o maior lucro da história. A Caixa é mais que um banco, é um banco público que quer crescer, que teve um bom ano ano passado, que vem tendo um bom ano nos últimos anos, mas quer crescer também crescendo com seus clientes, melhorando as condições de vida das pessoas e sendo, como o banco público, um banco eficiente, mas também rentável. Para compensar os cortes nos juros, o banco espera ampliar o número de clientes. A expectativa é um crescimento de 35% nas operações de crédito da empresa.